E aí gente, isso é a tradição de outras escolas aí, mas experiência, opa! Opa! Eita que a torcida tá acelerada, eita que a torcida tá animada! Imobilizou, imobilizou? Nosso comentarista oficial aqui, Zae, imobilizou? Aí sabe tudo! Pronto! Aí, olha a torcida aí, animada! Quase o juiz dá uma erradinha aí, mas valeu, parabéns! Tchau! E aí